O que é o DJ CK, produzindo mais uma no mundo de Narnia? O que é o DJ CK, produzindo mais uma noção? O que é o DJ CK, produzindo mais uma noção? O que é o DJ CK, produzindo mais uma noção? O que é o DJ CK, produzindo mais uma noção? O que é o DJ CK? Quem foi que disse pra tu me esplanar Que eu te pegava no quarto, te fazia delirar Te chamava de gostosa, era mordida sem parar E além de tudo tu que quis terminar E além de tudo ela quis me largar E de dia não dá Caramba, se vai Oh, nananá Oh, nananá A maioria das amigas da minha espinha Estão querendo jogar, nananá Olha as amigas da minha irmina Louca e doida querendo se marcar Segurou? Oi, então solta a partida a seca Então vai E aí, esse é a solta a partida e de novo Vai, vai, que eu 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 Vai, 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 que eu Tchau, tchau. Tchau, tchau.